Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os casos estão diminuindo consideravelmente em Marabá. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que no mês de setembro, os óbitos por Covid-19 em Marabá reduziram 75% no comparativo a agosto. Agosto, oito pessoas perderam a vida por Covid. Em setembro, somente duas pessoas. Nós associamos a evolução da vacinação à redução de óbitos, à redução de internação e à redução de procura de pacientes sintomáticos às unidades de saúde do nosso município. Hoje nós temos há mais de duas semanas sem o registro de óbitos. O nosso índice de ocupação hospitalar vem caindo a cada dia, toda semana, todo mês, ele vem cada vez mais reduzindo. Então, tudo isso se dá à evolução da vacinação no município. Sabrina atribui a redução dos números ao avanço da vacinação no município. Mais de 155 mil pessoas com a primeira dose e mais de 50 mil com a segunda. E assim, a população tem que entender que quanto mais pessoas vacinadas, é melhor para o nosso município, porque reduz a circulação viral. Então, assim, evita que o vírus continue circulando, evita que novas variantes apareçam, porque com maior circulação viral, mais possibilidade de surgimento de novas variantes. Então, é importante que a população procure imunizar, porque a gente ainda tem uma grande população que não foi vacinada, porque acreditam muito nas fake news que rolam nas mídias sociais e que, assim, a população precisa entender a importância da vacinação. A diretora de vigilância em saúde ressalta que as pessoas precisam completar a imunização, recebendo a segunda dose e os idosos a dose reforço. Os que vacinaram já com a primeira, é importantíssima a segunda dose, porque você só com a primeira dose, você não está imunizado. Então, você precisa tomar a segunda dose. Então, a gente pede que quem tomou a primeira dose, que quando abre a vacinação para a segunda dose, que ele procure o posto de vacinação para estar concluindo essa imunização. A terceira dose foi aberta para os idosos, de início. Hoje nós estamos vacinando os idosos de 70 anos a mais. É importante frisar o idoso que não é só ter 70 anos e ter vacinado que ele tem direito à terceira dose. Ele tem que aguardar seis meses após a segunda dose. Se ele já tiver seis meses que tomou a segunda dose, ele pode estar procurando o posto de vacinação para estar tomando a terceira dose dele. Finalizando, ela diz que os cuidados com o uso da máscara e o distanciamento precisam continuar. É importante também a população entender que mesmo com a evolução da vacinação, a redução de internação, redução de óbitos, a gente não pode abandonar o uso da máscara, o distanciamento, que essas medidas também ainda ajudam a prevenir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto